Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, os nossos artistas, ou melhor, pseudos artistas pagam um mico atrás do outro Ivete Sangado na parada, gente, de novo, de novo Vamos aos comentários, aqui o primeiro comentário Francisca Nery Nunes Pinheiro, grande Francisca Ela escreveu aqui, ela colocou risos aqui, né? Ela colocou um monte de risos aqui no vídeo Após entrevista no JN com Bolsonaro, apresentadora faz enquete sobre popularidade e resultado espanta Francisca, um abraço pra você, querida, obrigado pelo carinho Deixa eu ver aqui, gente, vamos voltar pra nossa Gente, olha, eu vou falar uma coisa, gente, é um mico atrás do outro Os caras não cansam, não cansam de fazer papel de ridículo Galerinha ali, né, o William Bonner Muitos da esquerda, né, forçam a barra de um William Bonner vitorioso Agora, não é que eles acreditam que o William Bonner deu um show Não é que eles acreditam que o William Bonner passou por cima de Bolsonaro Não, não, não É a velha máxima do comunismo Conte uma mentira mil vezes, né? E aí as pessoas passam a acreditar nela como verdade Então eles precisam forçar a barra mesmo sabendo, né, que o Bonner saiu de lá literalmente esmagado por Bolsonaro, né? A calma do presidente, a tranquilidade em responder, as interrupções Toda vez que Bolsonaro dava a resposta ali que, né, eles viam que Bolsonaro E eles tão me interrompiam, Bolsonaro, vamos mudar pra economia, vamos mudar pra isso, né? O que a gente viu foi um show de desespero da esquerda Ali, protagonizada por William Bonner e Renata Vasconcelos Numa tentativa de conduzir uma entrevista pra respostas que eles queriam Não pras respostas que realmente deveriam ser dadas Então, quando a coisa fugia do controle, o que aconteceu direto, né? Eles tentavam calar o presidente e puxar daqui, puxar dali, enfim Bom, gente, mas vamos aqui à matéria, o mico de sangalo Ivete, e olha Meu Deus, quando eu lembro, gente Já fui fã dessa mulher, mas tem uns pás de coxa Assim que falavam, meu Deus, coxa, que coxa Mas hoje nem isso mais, nem isso mais, nem isso mais faz sucesso Mas tinha, viu? A mulher é, ô meu pai Mas já era, já era, acabou Eita, meu Deus Vamos pra matéria que é melhor Ivete Sangalo passa vexame, é ignorada pelo derrotado Bonner E protagoniza cena patética em frente à Globo Não, gente, a que ponto chegou a Ivete? Vocês vão ver ali no vídeo, tem vídeo ali, vocês vão ver O mico O mico leão dourado que ela apagou, tá? Enquanto Bolsonaro é o mito Esse povo é só no mico Bom, se você não é inscrito no canal Se inscreve agora mesmo, ativa aí o sininho das notificações Marque a opção receber todos os vídeos Comentem, compartilhem, deixem o like de vocês aí Ajudem o canal, né? Lembrando que as nossas lives são todos os sábados Às 21h E na nossa live tem um diferencial, gente, fenomenal Você participa aqui Arvivo e coloridos Você comentou, participou É 100% interativo Eu tô tentando ajeitar aqui, gente Que é pra nós pegar o angros Direitinho ali, tá? Vamos lá Pra matéria Opa, opa, opa Deixa eu... Cadê aqui? Deixa eu ver Cadê aqui? Peraí, gente Aqui Vamos lá, deixa eu começar Aqui Bom Viralizou nas redes sociais um vídeo em que Ivete Sangalo é ignorada por William Bonner Hum, é pra você Nos estúdios Globo, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro O momento aconteceu na noite de segunda-feira, 22 Logo após a entrevista com o presidente Jair Bolsonaro no Jornal Nacional Ah, meu filho, tu queria falar com ele depois da pancada, da peia, da madeira, da raiva que ele tinha Menino, bichinho salto lá Olha, eu acho que o William Bonner Eu não sei não, gente Porque o bichinho, olha, madeira de derra ele levou sozinho do Bolsonaro E o Bolsonaro não fez nada Bom Continuando aqui A gente foi que eu parei Deixa eu ver aqui Aqui Com essa mensagem nas redes sociais O jornalista Léo Dias repercutiu um dos momentos mais constrangedor da vida Ó, constrangedor das... constrangedores da vida Da cantora Ivete Sangalo Presta atenção No vídeo, também publicado pelo colunista A artista estava na portaria da emissora Aguardando a passagem do carro do colega Junto a um pequeno grupo de pessoas Mas quando o veículo chega com o Bonner ao volante Reduz a velocidade Apenas o suficiente Para a abertura da cancela Enquanto Sangalo bate no vidro do passageiro Que permanece fechado Tô nem aí Já me laquei Tô nem aí Bonner acelera e a cantora fica para trás Que... Meu amor se foi Meu Deus Tô nem aí Quero amar de carro Velho amor Que vem Pois eu amara pé com o Bonner Lenha Meu Deus Mas o Bonner não quer levar carro novo não Ivete sem dúvida queria ter aquele bom e velho momento lacrador Parabenizando Bonner pela entrevista Mas o ancra do JN sabia que havia sido derrotado por Bolsonaro Ao vivo É diante de milhões de espectadores E não deveria estar no melhor do seu humor Sendo assim É difícil saber no momento em que este vídeo foi gravado Quem estava sentindo mais Vergonha Bonner Pela lapada ou Ivete Por ser ignorado Quero amar de carro velho amor Que vem e faz amar a ferra Lenha Tâmela Vamos lá É Olha lá Olha lá Ih Nossa De novo De novo Alegria Ih 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 Aí você Você ainda consegue escutar Quem está com a câmera na mão Né Ele diz assim Nossa Ele não abriu vidro Ih Ih Não gente Pisse Não Não gente Papel Não Papelão Não gente Papelaço Mano Que dona Ivete Sangalo Fez Eu não sei se vocês soube Souberam Né Mas eu andei ouvindo a boca pequena por aí Um corre-corre Um negócio que vai Que vem Um su-su Diz que ia ter um panelaço Na hora da Da sabatina do Do presidente Mas eu acho que não teve não gente Eu acho que o pessoal da esquerda Ficou tão ansioso pra ver entrevistas Que esqueceram as panelas Né Eu vi umas conversas dessas Mas tudo bem Tá aí gente Ivete Sangalo Pagando mais um micão Agora Ó gente É muito É porque o povo pensa Essa turma Essa turma Né Pensa que os outros é idiota E eu falo no sentido do Bonner E não é que Vocês vão entender Vejam só William Bonner Não é bobo gente O cara não é trouxa não Ele é um cara inteligente pra caramba Né Talvez ele esteja comprando essa narrativa Porque ele é pago pra isso Né Como a gente já viu Não tô aqui justificando Nem dizendo que ele Né Que pra mim Ele gosta do que faz Mas Ele não é idiota O salário que ele ganha Né Se os caras disser Planta de banoneira Ele se põe planta Né De repente ele juntou O útil agradável E tá lá Né Fazendo o que a direção manda Mas ele não é bobo gente Quando ele sai ali pra fora Que ele vê aquele bando de gente Comemorando Ele fala Cara Bando de idiota Eu acho que precisa na cabeça Bando de idiota gente Vamos deixar de ser otário A gente tomou uma pancada A gente se futeu Vocês ficam aí Que tem um bando de Sem o que fazer Vamos procurar uma lavada de roupa Mano Vocês não viram que eu acabei de tomar um couro ao vivo Eu vou abrir Eu vou arreganhar os dentes aqui pra vocês Sabendo que eu tomei um couro E... Tendido que não aconteceu Pimenta no fiofóbico dos outros É refresco Rapaz Vai lá Ivete Você Ele pisou e foi-se embora Porque ele sabe gente Porque aquilo ali é uma ensinação Aquela comemoração Não passa de uma palhaçada E quem se for Foi ele Junto com a Renata Ele passa Puto da vida ali E a Ivete Vai lá toda Toda Pisou e foi-se embora Tchau Ivete Tchau Já era Bom Tá aí A matéria Gente Vamos usar os comentários Caso você tenha gostado Desse vídeo O botão valeu demais É uma forma de você colaborar Com a gente Tá bom Deixa eu ver aqui Terezinha Pereira Deixa eu ver ali Ah Xandão Vem agindo assim Há muito tempo E ele nunca fez nada Ela comenta aqui no vídeo Deputado aliado de Lula No Mato Grosso Tem mandato caçado Pelo TSE Marcar o coração Na verdade Terezinha O procurador-geral Não pode fazer nada Ministro da Como eu falei pra você No outro vídeo Ministro da Moraes Ele tem prerrogativa Ele só pode abrir O procurador-geral Só pode abrir alguma coisa Se tiver algum indício Que seja entregue a ele Nesse caso Como é um ministro Do STF Precisa que Outro ministro Do TSE Denuncie Atenda um pedido E encaminhe Pra PGR Como foi feito Há dias atrás Houve um pedido De abertura de investigação Esse pedido Foi mandado pra PGR E está lá na PGR Agora Tá Então assim O procurador Ele não pode abrir Uma ação Contra o Moraes Ministro Do STF Não Tá Então assim E dizer que ele Xandão está lá Muito tempo E o PGR Não fez nada Não é que ele não fez nada É que ele não pode Não é assim que funciona Entendeu As vezes a gente A esquerda Eles passam Uma certa ideia Que a coisa É meia bagunçada E não é Existem leis Regras É uma pena Que o Supremo Não respeite Essas regras E por eles Não respeitarem Essas regras Limitações Jurisprudência Divisão De poderes A gente fica Meio perdido No que um pode O que o outro Não pode E as vezes A gente acaba Atribuindo a ação A um que não pode A aquela pessoa Como agora Do PGR Ele não pode Não tem como O PGR Abrir uma ação Contra o Moraes Entendeu Isso tem que vir de cima Já tem uma E já inclusive Está lá Na PGR Já Então Vamos aguardar Para ver Tá bom Continuando Deixa eu ver Ivonete Pauli Deixa eu ver Se eu já li isso aqui Bom dia meu amigo Tudo bem Eu sou assistido Meu querido Esse aqui Do Brasil Os outros Da Esquerdalhas Eu não vou assistir Jamais Vou dar ibope Para a Globo Esgoto e lixo Eita Aquela ficou brava Virada no trem Deixa eu ver aqui É Não li não PGR recebe pedido Para afastar Moraes Da presidência Do TSE Calcuração Eu assisto Não é para dar ibope A Globo Até porque Eu não assisto Pela televisão Porque eu não tenho Se eu tivesse Vocês tinham visto Eu não tinha Transmitendo o Bolsonaro Aqui Eu pego depois No Youtube Eu vou no Youtube Pego o pessoal Que joga lá no Youtube Eu vou lá E pego a entrevista E assisto Porque a gente precisa Ver o que essa turma Está falando Precisa entender O que eles estão Para a gente poder Combater Você não conhece Seu inimigo O seu inimigo Vai conhecer você E aí está lascado O negócio É por isso Que muitas vezes A gente acaba sendo Levado muito Pelas falácias Porque a gente Não para para ver O que os nossos inimigos Estão tramando Quais são as propostas As ideias A gente fazer uma avaliação Daquilo que eles estão falando É preciso a gente Estar de olho Observar Não pode ignorar Tem que observar sempre Conhecimento É poder Vamos lá Um abraço Gente Fiquem com Deus Fui Mas ó Para não dar ibope Faz como eu Pega no Youtube Depois